Atenção Brasil para a reportagem que acaba de chegar. Um homem de 38 anos. Atenção Brasil, um homem de 38 anos é preso em flagrante. Ele atacou a esposa de uma maneira brutal. Foi neste quiosque que a vítima foi brutalmente agredida. Alessandra Rangel da Costa, de 41 anos, foi atacada pelo ex-marido. O homem usou essa faca para desferir ao menos 10 golpes contra a ex-companheira. Quando eu escutei o grito de socorro, que eu levantei e vi que ela estava no chão, já deitada, e ele esfaqueando ela. E daí então eu comecei a gritar para o socorro. A violência começou dentro do quiosque e chegou na calçada. Só parou quando Kátia e outros comerciantes se juntaram e arremessaram cadeiras no criminoso. Dessa forma, impediram que as agressões continuassem. Peguei uma cadeira, dei para o outro colega do lado do estabelecimento, para poder tentar salvar ela. Porque no momento desse a gente tenta qualquer coisa para salvar uma pessoa. Rony do Cirilo do Nascimento, de 38 anos, tentou fugir. E foi impedido pela multidão, que estava na rua e se revoltou com a violência. Algumas pessoas tentaram linchar o criminoso. Policiais de segurança presente foram chamados para controlar a situação. A guarnição protegeu o agressor de ser esfaqueado também, botando ele na nossa viatura e conduzindo para o hospital. Porque se ele fica aqui, a tragédia ia ser maior. E aí a guarnição solicitou apoio do bombeiro para socorrer a vítima. O criminoso e a vítima foram socorridos e levados para o hospital. A Alessandra sofreu ferimentos no peito e nas mãos. A vítima, segundo informações lá do médico, está estável, está com dreno no pulmão e perdeu o movimento das duas mãos por ter cortado o tendão dela. A Alessandra estava separada há dois meses do ex-companheiro. Mesmo assim, continuava trabalhando ao lado dele aqui no estabelecimento. Segundo os amigos, a vítima vinha recebendo ameaças, mas não procurou a delegacia para fazer o registro da ocorrência. Ele não aceitava o fim do relacionamento. Ele achava que era dono dela e não existe isso. Entendeu? A mulher quando fala que não quer, não quer. Tchau, o cara tem que procurar uma vida melhor para ele. Ele, em vez de fazer isso, não. Foi querer mostrar, sei lá, e fez essa besteira aí que aconteceu hoje com ela. Contra a Rony, existia um mandado de prisão por associação ao tráfico. Os amigos do comércio popular, onde ela trabalhava, estão sem acreditar no que aconteceu. Que ele pague na cadeia aí, que ele fique bastante tempo e que não venha fazer isso com outras mulheres e com ninguém mais. Entendeu? É isso que a gente espera aí agora.